E fala galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai começar jogando Tyreaver Wonders. Então, simbora pro vídeo. Tyreaver Wonders já tá carregando aqui, galera. Bora lá conferir esses lotezinhos. Enquanto eu vou escolher na bet, turma, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora começar nele, hein? Da última vez que a gente jogou ele não deu muito boa, mas hoje tudo vai mudar. Olha o bônus, galera. Olha o bônus. Quase já pegamos o bônus aqui, hein? E quem pediu esse lote de novo foi a Sabrina. Ela pediu pra jogar de novo pra ver se dessa vez a gente forra, hein? Pode ser, galera. Pode ser, porque esse lote é muito bom. Vale muito a pena jogar. Vamos ver se a gente forra hoje. Tem dado bom. Quem não viu o último vídeo, corre, dá pra ver que foi uma forra sensacional, hein? E se o Tyreaver não estiver pagando, a gente pode partir pra outro. Ou se ele pagar muito, logo de começo aqui, a gente parte pra outro. Vamos ver. Pagou, fuja. Pagou, fuja. Conexão tem dois. Um dia cair mais dois, hein? Custava nada. Dois Scatter. Tá meio fraco de conexão, galera. Geralmente o Tyreaver conecta muito mais que isso. Mas não tem problema. Tudo vai mudar ainda. Tudo vai mudar. Dois Scatter. Será que é essa? Bet? Bora colocar uma Bet de quatro pila. Turbo. Começou, hein? Começou a conectar. E o Jaloco parou. Três. Wild. E nada, galera. Tá meio estranho. Tá meio estranho se tá aí. Mas, do nada, ele pode fazer a boa, hein? Vamos ver o que conecta, jogo. Boa. Vai virar Wild, galera. Maravilha. Caraca. Baita conexão. E um 10zinho aqui. 10, 10, 10. Ah, turma. Eu não vi. Mas pagou 23. E uma pena que aqui nas giradas normais não tem multiplicador, hein? Se tivesse, dá pra forrar o planeta. Azinho. Bora, tá horrível. Vixe, galera. Tá meio... 2. Pode cair mais 2 aí. Vem a letra A aqui pra conectar, jogo. Se conectar, galera, vai virar um baita de Wild aqui. Cadê a letra A? Pra fazer a boa pra nós. Não apareceu. Pagou só 14. Problema. O que que é que é que é o problema? A River vai fazer a boa ainda. Segue conectando. Bora colocar aqui os 30 no Turbo que nunca falham. Vamos ver, vamos ver. Conexão legal. 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 Jota, jota, jota. Vem um jota aqui, jogo. Treme não. Boa, galera. Boa. Agora só vem um que conecta. Ah, jota de novo. Vamos ver se vem algum que conecta. Não conectou. Esse símbolo paga muito, hein? A última vez que a gente jogou, a gente pegou uma baita conexão só dele. Pegamos, galera. Boa. Veio 4 scatters. 12 giros. É agora, galera? É agora. Bora ver se paga. Faz muito tempo que eu não pego o bônus desse bot, galera. Vai ser agora, hein? Demorou vir, mas veio. Vem. 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 Conexão. Continua, jogo. Continua. E agora sim. Agora sim tem multiplicador. Me torcei por uma baita conexão. Até agora tá meio fraco. Bora, jogo. Boa. Já virou o Wild, galera. Já virou o Wild no melhor símbolo. 3 Wild na tela. Ah, vem logo a letra Q. Mas tudo bem. Segue conectando. Grande ganho, galera. Grande ganho. Mega ganho. 149. Tamo aí em 7x. Vai torcer pra... Pra vir mais uma conexão daquela. Bora, jogo. Ah, galera. Não pagou muito, não, hein? 154. E a bet era de 4 pila. Dá pra ter pago mais, jogo. O que é isso? Agora é conectando parceiro aqui. Mas aqui não tem multiplicador, então... Pode ser que pague muito. Mas é bem mais difícil. Conectou. É, galera. Não sei. Vou dar um giro com a bet de 8. Veio 3 ali. Veio 3. E uma conecta, jogo. É, veio aqui no final. Nossa. Que conexão linda. Sem pilinha. Sem pilinha. Imagine isso lá no bônus. Aqui tem multiplicador. Aí dá pra forrar o planeta, galera. 3. 3. Pode vir agora, hein? Pode vir agora. Chance tem. Bora, jogo. Bora, jogo. Aqui vai conectar. Olha o tanto de wield, galera. Vai dar muita oportunidade pra cair o quarto scatter, hein? Olha aí. Mais oportunidade. Se não vir agora, não vem mais não, galera. Boa. Pegamos. E ainda vai conectar mais. Caraca, olha o tanto de scatter. 2, 4, 6, galera. 6 scatter. Na bet de 8, hein? Dá pra forrar aqui o planeta. 6 scatter. 16 giros, galera. Nunca peguei tanto scatter assim na minha vida. Tá maluco? 16 giros. A prata torna-se ouro. Bora lá, então. Paga o planeta aí pra nós. Muitos scatter a gente pegou, hein? Vamos lá, vamos lá. Conecta, jogo. A gente tem muito giro. Tá difícil, galera. Mas vai vir ainda. Vai vir ainda. Olha aí. Wildzão. Plena que é Jota. Vem um símbolo bom, gente. Vem um símbolo bom. Isso. Conexão legal. 129. Tamo em 7x e temos 8 giros ainda. Bora lá, jogou. Conexão. Dá as grandes, galera. Dá as grandes. Olha aí. Vai virar um Wildzão aqui. Turma, aqui tem chance da gente forrar um planeta, hein? Vem esse amarelinho aqui, jogo. Ai, galera. Mas tá bom. Deu grande ganho. Quanto? Mega ganhou 280. Tá pagando muito, galera. E lembrando que quem quiser chegar junto, confere o comentário fixado. Olha aí. Temos 3 giros ainda. Dá pra pagar o planeta. Bora, joguinho. Bora, joguinho. Paga mais. Veio. A letra A vai conectar. 12x, galera. Bora, joguinho. Maravilha. Caraca, galera. Aqui é forra, hein? Aqui é forra. Mega ganho 351. Olha isso, galera. 796. Pagou bem demais. E agora, turma? A gente continua aqui. Parte pra outro. Bora gastar esses oitentinha em algum outro slot. Já volto. Galera, resolvi puxar aqui. Zumbi Outbreak. O novo slot. Puxei aqui só pra gente finalizar com esses oitentinha. Vai que a gente forra mais um pouco nesse novo slot. É possível. Não é possível. O TIE River. O Wonders. Pagou demais, galera. Pagou demais ali naquele bônus. Então, vamos na calma. Ultimamente, a gente tem empurrado bastante. Então, bora aqui. Tranquilão, hein? Conexão, dois escatas. Pra quem não sabe, é só três pra pegar o bônus. Pode vir. Mais chance, hein? Mais chance. Três chance. Vai vir. A gente vai forrar mais um pouco. Não veio. Não veio. Mudezão. Mais uma coisa. Opa! Nem tinha visto. A gente tinha dois scatter. Pode vir agora. Ah, jogo. Jogo trollão, hein? Vem toda hora scatter. Esse ameaça muito. E pra quem não viu o vídeo que eu gravei do lançamento, saí no canal. Corre uma pra ver. Foi massa demais. A gente focou bastante. Dois. Turdizão. Cincox. Maravilha, hein? Dezx. Cai mais dois agora. Não veio, turma. Mas resolveu dar uma apagadinha aqui, hein? Nossa, que susto. Pensei que... Era os três scatters que a gente precisava. Mas vai vir agora, hein? Vai vir agora. Bora, jogo. Tem chance, galera. Tem chance. Vamos ver se vem. Vamos ver se vem. Não veio. Mas vai dar muita chance agora, porque o Wilde sumiu. E tem um espaço grande aqui. Vai vir, turma. Vai vir. Bora, 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 bora. Bora, jogo. Quase, turma. Quase. Dois. Acho que não vai conectar não. Tá longo. É. É, turma. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Conseguimos forrar no TIE River. O Wonders. A calda da nossa amiga Sabrina. Valeu, Sabrina. Tamo junto. Muito obrigado por comentar. Nunca peguei tanto scatter assim na minha vida. Comenta aqui embaixo qual o próximo episódio que vocês querem que eu traga. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.